Eu sou a Virgínia, eu sou o baixa de observador, minha família toda é, sou o meu, minha família inteira é o baixa de observador. Essa aqui, olha pra mim, essa aqui é Camille, você não se chama Camille? Não? Você se chama Camille? Não se chama Camille? Você se chama Clara Maria? Mandou beijo?